Ninguém pode te adorar por mim, nem se arrepender por mim, por isso estou aqui. Não me deixes, Pai, adormecer no jeito extremo do meu ser. Não posso retroceder, teu corpo foi prestar como fruto da oliveira e como azeite e sangue tua pele transpirou. O dia do silêncio, quem sabe estou vivendo a ponto de pensar que o próprio Pai me abandonou. As razões, aflições, não anulam minha paz, esse fraco eu estou. Gorde o Senhor me faz, leva-me ao extremo, eu sei que está doendo. Preciso alcançar o calvário e me entregar. Até mesmo no silêncio, eu sei que estás me vendo. Preciso contemplar teu trono e te adorar. Não me deixes, Pai, adormecer no jeito extremo do meu ser. Não posso retroceder, teu corpo foi preensado como fruto da oliveira e como azeite e sangue tua pele transpirou. O dia do silêncio, quem sabe estou vivendo a ponto de pensar que o próprio Pai me abandonou. As razões, aflições, não anulam minha paz, esse fraco eu estou. Gorde o Senhor me faz, leva-me ao extremo, eu sei que está doendo. Preciso alcançar o calvário e me entregar. Até mesmo no silêncio, eu sei que estás me vendo. Preciso contemplar teu trono e te adorar. Vou te adorar, além da cruz eu vou, lançarei a ti. Coroa de louvor digno tu és. Cordeiro santo, como os anciãos me prostrarei, Senhor. Mas enquanto sou um peregrino aqui, levarei minha cruz até o céu subir. Preciso alcançar o calvário e me entregar. Até mesmo no silêncio, eu sei que estás vivendo Preciso contemplar teu trono e te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar